E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Risão, nós iniciamos esse episódio já brigando de novo com os manas aqui e aparentemente a Índia e nenhum outro país resolveu entrar. Talvez a gente consiga alguma coisa aqui, não tenho certeza se isso vai dar certo, até onde, até quando, ou se vai dar. Vamos melhorar nossas táticas aqui, mas de qualquer forma estamos... Tá difícil, bicho, porque os caras não param de mandar tropa. E quem entrou junto com a gente foi a Malásia, mas a Malásia não tá conseguindo chegar aqui. Opa, vem aqui... Aqui em cima, o pau tá quebrando. A gente mobilizou e mesmo assim tá difícil pra nós, viu galera? Os caras não param de ficar mandando blocos e mais blocos e mais blocos... De tropa... De tropa... Aí... Vamos ver se dá aqui... A pauta tá quebrando aqui... A pauta tá quebrando aqui... Não perdemos... Ah, acabou a moral, né? Pelo visto... Tailândia... Tailândia... Será que é a... É... Aqui... Beleza, estamos pegando algumas tropas dos caras... Aqui... Beleza, estamos pegando algumas tropas dos caras aqui... O que que a gente perdeu? Onde? Bom, vamos aí, mano. Cala aí, vai perder pro... Vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Oito mil? Não. Vamos vim aqui. Ótimo. Não, vamos vim aqui. Mecanized. Mecanized, né? Mecanized é feio demais, né, cara? Falar assim. Ok, peraí. Termina aqui. Vim pra cá. Nossa, aqui o pau tá quebrando. Último. Onde? Aqui, acho que vai cair. Incrível que pareça A gente tá tomando mais SIGI Que os caras Aê SIGI aqui Aê Bora, 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 bora Pobá, obrigada Vamos dar um decline por hora Vamos dar um decline porque eu acho que eu consigo aproveitar Vou dar um more go aqui Deixa eu ver aqui Aqui em cima não Mas aqui Ta onde Ta onde Vamos ver Onde tem ta onde Pegu Vamos ver onde tem pegu Ah, aqui E aqui Aqui é Burmese Shine May Vamos ver Burmese Não dá Pegu Pode ser Vamos ver Aceitaram Demobilize Galera Acredita? Não vi Que era 56 Vamos aceitar Demobilize Eu não vi Galera Acredita? Puta merda Erro Bosta Vem pra cá Ok Bom Vamos voltar aqui Porque aí Se eu tivesse visto isso Eu teria Feito diferente Teria escolhido um Um lugar Eu tomei ponto de Tomei uma infâmia de bobeira Velho Caralho Eu sempre esqueço de Ver isso E aí China Crise Relation Com a gente Indonésia Vamos lá em Crise Relation Com a Indonésia Opa A Indonésia Virou aliada Da Tailândia A Indonésia Tirou Opa Nossa A Tailândia É friendly Interessante Mas Aliado com o Japão E com a Indonésia Que Nossa Tá praticamente Intocável Né Tá praticamente Intocável A Bom Vamos dar uma olhada Aqui O que que a gente O que que tem aqui Não Vem tudo aqui Pra Hanoi Bom Vamos dar uma olhada Aqui Nas fábricas Não Nossa Tudo fodido As fábricas Vietnamesia Chiang Mai Vamos fechar Essas fábricas Vou fechar Aqui Também Ótimo Bem Já demos uma puta Evoluída Já estamos em 19º Ah Vamos ver Five Years E bora Prestígio Cara Tá Menos 194 Agora é Aliado Da Filipinas Friendly Com Índia Índia Vamos lá Vamos dar uma melhoradinha Vamos deixar Nivelado um pouco Nossa Nossa parte Nossa parte De combate Que é necessário Estamos avançando Forte Mas a gente ainda Continua com o problema Vamos ver se ele já Se a gente conseguiu Já as bases Não Ó Apesar que a gente conseguiu um pouco de material Né Não todo o material que a gente precisa Mas Ok Terceira geração de aviões É ó Vamos queimar grana aqui Expandindo Ó Ó Caímos pra vigésimo lugar Not good Not good Not good Não Vamos ver Pensão Essas coisas Tudo que aumenta custo Pra gente Tem movimento A liberação Open Open Unregulated Open internet Aham Bom Pra fazer isso Nós somos o partido Comunista Né Então Como nosso governo Proletarian Dictatorship Quer dizer que só o risão Manda Então Vai ter muito Como a gente fazer não Ah Burundir Ok Closer support Isso aqui não tá rolando desemprego nenhum A não ser aqui em cima Nesse Vietnese Vietnese Chi Minh Uma melhoria na população Mas vamos ver O que que tem aqui Tem Arroz Oil Seeds Hum Então Vamos ver O que que essa merda faz Oil Seeds Opa Prestígio Coffee Plus As vezes você bate o olho e não vê o que que é Ah Oil Seeds Óleo vegetal Tá Construir aqui uma fábrica de óleo vegetal Vamos ver Vegetal óleo Perfeito Arroz Aqui Rice Claro Perfeito Ó Nossa infraestrutura tá ficando boa Mas a gente tá caindo rápido né Aqui né Ó Quem passou a gente Venezuela Tá de brincation Não 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 Venezuela tá Pra trás da gente Claro Ah Vamos lá Argentina Que lixo Mano Irã Etiópia Ah Ele passou a gente No que Militar Ah Nossa Militar Ué Ah não Pera aí Ele passou A Etiópia Passou a gente No que Ah A indústria da Etiópia A indústria da Etiópia Tá muito na nossa frente Ó Aqui tá Expandir Expandir Essas fábricas Aqui Vamos expandir Todas as fábricas É Não é Control Ah Pera aí Control Click Ela só vai expandir Os que estão No limite Né Aqui Os que não estão No limite Ela não vai Ó 22 Cara Puta que pariu Caímos Quatro posições Já Tamo tendo Um prejuzinho Aqui Construção Pode acelerar Que isso aqui É importante Pra gente Por isso que a gente Tava tendo problema Na conta Mas ó Tamo com 150 Pau no caixa Dá pra queimar um pouco De De grana O que que é essa crise Aqui Nossa Catalônia Nossa França Querendo adquirir Catalônia Da Espanha É sempre assim Né Aqui Nossa Ó Ó Já tamo com 20% Começamos o jogo Com 9 Opa Pausou De novo Deixa eu ver aqui O que que a China Tá em guerra Com Nossa Com a galera Aqui Já passou A nossa Trégua 27 de julho Ainda Daqui Dois anos E a China Irã Maldívia Índia Botão O que que é Essa guerra Do que Liberação Do Paquistão Kashmir Tá Já que Estão Cut Afeganistão Downsize Briga de Cachorro Gigante Indonésia Atenção O que que isso Vai fazer Com a gente Nossa Malásia Nossa Mano A Malásia Tomou A Malásia A Indonésia Tomou a Malásia Aqui na esfera Também tá com a indústria Fudida Mil duzentos e pouco Tá com grana Saindo pelo ladrão Né Vamos ver se ele vai Querer fazer aliança Com a gente Ela quis Uma vez E agora Não quer mais Tá em sétimo lugar A Indonésia Islamic Party They Will Not Accept Political Consideration Relações Mas ele tá levando em consideração Que a gente tem infâmia Se a gente não tivesse essa infâmia Também não ia dar Cada criança é preciosa Ó People Está o comunismo Nossa Está lá o comunismo No Irã Bom Olha isso É É Mano É Trampa Hein Vamos ver Aqui dá Nossa ainda tá Precisando de material Steel tá Um negócio altamente Vamos ver Vamos ver a Rússia aqui Nossa Rússia também Está aliada Com um monte de gente United Rússia Deixa eu ver Vou tirar pausa aqui Formula S Não Crazy relations Com a Rússia Nossa A Índia Ficou em primeiro lugar Já Olha a indústria Da Índia Velho Logo ridículo Velho Olha É É muita indústria Cara É muita indústria É muita indústria Indonésia Vamos ver O Japão Navy Cultura Vamos subir Nossa cultura Agora É Tá difícil Aqui Mas ó Saímos Do nada Pra um Vietnã Melhorzinho Já né Aliado Com a Filipinas Então Vamos melhorar Nossas relações Com as Filipinas Vamos tentar Ser aliado Das Filipinas 145 160 É a China Tava em treta Acabou Opa 2030 Já Vamos ver Isso aqui Neutral Neutral Flander Flander Nossa Brasil Ô Loco Nossa A França Caiu Caramba Bicho Bom Vamos ver A gente Liberação Do Paquistão Rússia Cut India Down To Size Olha Excelente A Índia Tá em treta Com a Com a Rússia Ótimo Cazaquistão Cazaque Europe Olha que legal Bom Por que eles Não vão aceitar Ai ai Bom Melhorar aqui Os pontos de prestígio É galera Acho que Guardar esse navio Aqui Ó A China Naviozão Bruto Dela É A China Não quer Aliança Corrisão Não Aonde Que tá Tendo um pouco De desemprego Expandir Todas as Fábricas Aqui Bom É isso aí galera A gente vai encerrar esse episódio por aqui E rumo ao comunismo vietnamita Bruto É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma